E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nos dias atuais, temos diversas marcas de whey protein no mercado, seja nacional ou importada. São tantas opções disponíveis que fica difícil saber qual é o melhor whey protein para complementar a nossa dieta. Seja qual for o seu objetivo, ganhar massa muscular ou perder peso, saber escolher uma boa whey protein que tenha qualidade irá ajudar a alcançar os seus resultados. E neste vídeo, vamos apresentar quais são as 7 melhores whey protein no mercado. Gold Stunt da Option Nutrition. O famoso e desejado whey protein da Option Nutrition é sem dúvidas o melhor suplemento proteico no mercado. É um whey protein importado. Esse whey protein da Option Nutrition traz uma rápida absorção pelo organismo, ajudando no ganho de massa magra, além de oferecer os aminoácidos essenciais, como o BCAA, fundamental para a reconstrução muscular. Esse suplemento alimentar oferece ótimos resultados para quem busca ganhar massa muscular ou para quem almeja perder peso. Sua qualidade vem de combinação de sua composição, tanto pelo alto valor biológico de proteínas, quanto pela sua formação geral de aminoácidos que garantem a recuperação das firmas musculares após o treino. Cada scoop de 31 gramas, em média, possui 24 gramas de proteínas, 5,5 gramas de BCAAs, 4 gramas de glutamina. Os prós do Gold Standard. Rico em aminoácidos. Faça diluição na água e excelente absorção. Whey bastante saborosa e vários sabores disponíveis. O contra fica pelo preço. Com a alta do dólar nos últimos meses, ainda pesa para a maioria dos frequentadores de academia. Mas temos uma excelente opção nacional em qualidade e com preço mais acessível. Estamos falando do Nitro Heart Darkness, do tradicional laboratório integral médica. O Nitro Heart combina duas fontes proteínas de alto valor biológico, o Whey Protein Isolado e o WPC, que é o Whey Protein Concentrado, ofertando 31 gramas de proteína e 6,9 gramas de BCAA na porção. Traz ainda TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média. Voltura de alta qualidade que atua no fornecimento de energia. Uma fórmula de fácil digestibilidade e rápida absorção, que favorece um excelente aproveitamento de seus nutrientes, tornando-o ideal para consumo pós-treino. Cada dosagem de 40 gramas fornece 31 gramas de proteína, a apenas 3 gramas de carboidratos, 6 gramas de aminoácidos. Os prós do Nitro Heart. Alta concentração de proteínas, rápida absorção, alta solubilidade em água, excelente sabor, eu particularmente gosto do sabor baunilha. O lado negativo é que ela dura apenas 22 doses para um pote de 900 gramas. Whey Concentrado da Dux Nutrition. É uma excelente proteína de marca nacional. A Dux Nutrition, uma marca que vem crescendo nos últimos anos por apresentar produtos de alta qualidade, a Whey Dux é um suplemento de proteína de soro de leite concentrada, desenvolvido para pessoas que buscam qualidade e sabor diferenciados. Cada dose da Whey Dux contém cerca de 20 gramas de proteína na porção, conferindo um excelente aporte proteico para recuperar a musculatura após as sessões de treinamento físico. Você procura por uma proteína pura, extraída exclusivamente do soro de leite? Então, a Whey Dux é a escolha certa. Isso porque o produto é livre de proteínas inferiores, garantindo assim um ótimo perfil de aminoácidos essenciais, com alta digestibilidade e absorção pelo organismo. Os prós da Whey Concentrado da Dux. Alta concentração de Whey Protein por dose 21 gramas de proteína em uma dose com 28 gramas do produto. Bastante recomendada pelos nutricionistas esportivos. Rico em aminoácidos. Diversidade em sabores. São 8 deliciosos sabores. O contra fica por conta para os alérgicos em lactose e glúten. Isofor da Vitafor. A Vitafor é um laboratório bastante recomendado pelos nutricionistas e nutrólogos do país. É uma marca nacional e que oferece o Isofort, uma proteína isolada e hidrolisada do soro do leite. Excepcional qualidade e de elevada concentração. Cerca de 92% de concentração proteica. O qual emprega uma tecnologia exclusiva de extração de proteína. Proporcionando assim excelente digestibilidade e máxima absorção de nutrientes. Esse processo permite com que o Isofort forneça uma quantidade excepcionalmente alta em proteínas. Isofort é fonte de BCAA, glutamina, prolina e halogenina. Uma dose pode ter 27 gramas de whey isolada e hidrolisada e 6 gramas de BCAAs. Excelente digestibilidade é um produto sem açúcar, ideal para intolerantes e bariátricos. O contra fica por conta do seu preço. Top 3W da Max Titanium. Uma das whey proteins mais premiadas no mercado nacional apresenta excelente qualidade quando se fala em whey protein. Um produto com 3 tipos de whey. Concentrada, isolada e hidrolisada. Os benefícios da Top 2 Whey 3W da Max Titanium. Aumento da massa muscular. Sua rápida digestão e absorção. Um delicioso sabor. Fácil diluição e preparo. Alta concentração de BCAAs e glutamina. Recuperação muscular pós treino. Fortalecimento do sistema imunológico. 32 gramas de whey protein por dose. Contém vitaminas e minerais. O contra fica para os alérgicos e lactose. O produto contém traços de soja. 100% Whey Protein da Max Titanium. O whey da Max Titanium é super recomendado para quem busca uma proteína de qualidade. De marca confiável e o melhor, sem gastar muito. Essa whey atende aos quesitos básicos de um suplemento proteico. É recomendado para praticantes de musculação iniciantes, a intermediários. Ou para quem precisa complementar sua dieta com uma fonte de proteínas. Além disso, possui um ótimo sabor. Então, sem muita dificuldade na hora de preparar o seu shake. Seus prós. Bom custo-benefício. Uma boa quantidade de BCAAs. O contra apresenta média concentração de proteínas. Mas justifica por ser uma whey protein concentrada. Um concorrente forte da whey concentrada da Max Titanium e de qualidade similar. Temos a 100% Whey Pure da Integral Médica. Um suplemento em pó rico em proteínas que cabe no seu bolso. O Whey 100% Pure Refill é a sua melhor opção. É uma whey protein concentrada. A Integral Médica é amplamente reconhecida no país por alinhar qualidade nos seus processos de produção. E disponibilizar bons produtos a um excelente custo-benefício. Então, se você é um iniciante ou intermediário. Este whey protein concentrado irá atender perfeitamente as suas necessidades. Em um scoop de 30 gramas da 100%, o Whey Pure possui 21 gramas de proteínas, 4,3 gramas de BCAAs e 2 gramas de leucina. Os prós deste whey protein. Dissolve bem, excelente sabor. Apresenta a versão em refil, no qual pode ser mais interessante na questão preço. O contra fica para os alérgicos em lactose e glúten. O contra fica para os alérgicos em lactose e glúten.